Eu vim dizer pra tu que o clima hoje tá suave, suave, su, su Eu te enlouqueço, rebolando em cima da laje, suave, su, su Ela joga limpina, isso é trap com funk, menina Quando eu mandar tu vai chegar A maldade vai jogar 3, 2, 1... Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Quebra, desce, joga, vai Se joga, se joga, se joga, se joga Solta pontinho de Jay Eu vim dizer pra tu que o clima hoje tá suave, suave, su, su Eu te enlouqueço, rebolando em cima da laje, suave, su, su Ela joga limpina, se a trap com funk menina, ela joga limpina, se a trap com funk menina Quando eu manda tu vai chegar, na maldade vai jogar 3, 2, 1, joga! Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Quebra, desce, joga, vai Se joga, se joga, se joga, se joga Solta, 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 solta 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 Solta, 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 solta Solta, 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 solta Solta, 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 solta Solta, 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 solta Obrigado.